O Campeonato Goiano 2023 terá todos os jogos transmitidos pela TV. Após fechar a parceria com o Governo de Goiás para a transmissão dos jogos do Campeonato Goiano na TV aberta, a Federação Goiana de Futebol anunciou parceria com a plataforma de stream Dazon para exibição das partidas. Com isso, todos os seis jogos de cada rodada serão transmitidos. Até mesmo o canal FGF TV no YouTube será utilizado.